A Copa chegou e com isso todo mundo entrou na onda, inclusive os motéis de Belo Horizonte. Já pensou o festival gastronômico em motéis? Isso mesmo, até o dia 1º de junho, cada motel apresenta um prato com os países que irão jogar na Copa do Mundo. Ai gente, que babado, o que será que o povo pensa disso? Vou pro motel, vou começar a comer nada não, eu vou aproveitar, o povo tá comigo. Que maravilha, muito bom, bom saber. Pergunta que não quer calar, dá pra comer? Com certeza. Você pediria de que país? Ah, lá do Japão. Pão é pequenininho, cara. A interativa, gente. Gente, eu tô aqui no corredor do motel, eu queria tentar encontrar um casal, sabe? Porque olha aqui, o chefe que chique, tá fazendo um prato maravilhoso da França, soufflé. Chegou o motel, vem comigo, acho que vou bater no quarto, vem comigo. Vem comigo, posso Maurício, acha que eu posso? Não? Mas eu vou bater, que eu sou cara de pau. Oi gente, oi gente, aloca, oi, prazer. Pelo. Gaiete, prazer. Não assusta não, tá gente? Prazer. Vocês são casados há quanto tempo? 25. Esse é o chefe que tá cozinhando e eu queria fazer uma proposta, fazer um convite pra vocês. Vamos experimentar esse prato? Vão, é com todo prazer. Mas o senhor espera primeiro? Espero. O senhor passa mal, a culpa é minha. Ah não, não tem perigo não, pode ficar tranquilo. Então vou deixar vocês aqui descansando, conhecendo a suíte e eu vou lá e o chefe vai vir servir vocês. Olha que luxo. Beleza. Que presente. Muito, muito bom. Gente, eu estou aqui com o chefe de cozinha, Jaime do Amaral, que preparou o quê? Soufflé, que é um prato típico da França, é isso mesmo? Isso, Caete, é uma preparação francesa e a gente escolheu quatro sabores pra fazer para o festival. Tem um casal simpático que eu praticamente invadi o quarto e expliquei pra eles o festival gastronômico que tá rolando, que é um sucesso e topei levar o prato pra eles degustarem. Você tope comigo? Vamos sim. Vamos invadir lá? Vamos. Vamos invadir o quarto? Eu vou na cara de pau, não ligo não, gente. Meu Deus do céu, o povo já tá de roupão, vocês não estão entendendo. Minha filha do céu, vocês não fizeram nada não, né gente? Não, ainda não. Nós só estávamos tirando algumas fotos. O Jair vai explicar, olha que lindo que tá o prato, o que é que vocês vão degustar, não é isso, Jair? Isso, um suflê de acarajé, com todos os ingredientes presentes no acarajé baiano, e um suflê de cordeiro com espinafre e lentilhas rosas. Você vai de acarajé ou vai de cordeiro? De acarajé. E aí, amor? Muito bom. O que o senhor achou? Muito bom. Vai ter pique ou vai tirar um sonequinha? Um sonequinha, depois o pique. O objetivo da promoção do Motéis Gourmet foi desmistificar essa questão de se pode ou não comer em motel. A nossa cozinha... Ah, mas pode, gente. Aliás, deve. Ai, tô aqui deitada nessa cama grega, nessa suíte maravilhosa. Por quê? Porque eu sou uma biba chique. Eu e o meu marido, tudo bem, Pluft? Tá feliz, amor? Vamos degustar? Então vamos, gente. Vamos. Porque a pessoa tá solteira, tá sozinha. Vamos comer. Vamos comer pra esquecer. Mas não é qualquer prato, não. Prato francês, chiquérrimo. Você vai compartilhar, tá Το manhã. Tudo bem. Você vai compartilhar. Você vai compartilhar.